Com 27 anos de pastorado, pensando até na aposentadoria, quando fiquei sabendo da pós-graduação em revitalização de igreja, eu me animei muito e em vez de eu pendurar a chuteira, eu de fato me animei a fazer o curso em pensar em me revitalizar para também ajudar a igreja na revitalização. E por isso foi extremamente importante e eu agradeço muito por esta oportunidade e queria dizer também para outros colegas, igual a minha situação, sigam este mesmo exemplo. Que Deus abençoe.